Estamos aqui na Queda Livre Paraquedismo Estou procurando uma garota que atende por nome de Ana Paula Venturi Quem é? Ana Paula Ana Paula Ana Paula Venturi Oi! E aí, tudo bem? Tudo bem, ó Vamos virando aqui, tem que solta, tem mágica melhor Temos aqui a Ana Paula Venturi Dei fazer um salto do paraquedas Obrigado por ter me escolhido essa passagem Sabe que nessa empresa aqui São passageiros que escolhem o escritor, né? Ah, é? Eu agradeço, obrigado por ter a confiança Fiquei sabendo, me contaram Me contaram que é aniversário de alguém aqui, ó Obrigada Me deram um presenteão Valeu, garota, vamos nessa Parabéns para você É para a paz e virar Muito bem que você vai Boa, boa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí, vamos pilotar isso aí? Vamos lá, vamos nessa Vamos virar para a direita Aqui O problema não é aqui em cima A gente está nessa hora Eu logo aqui em volta Uhul Já que a fã vai cair com as fãs aqui em baixo Vira para a esquerda Boa, fica mais fácil Parabéns, viu? Muito, muito, muito E aí, Ana Paula? A coisa mais linda do mundo é ver uma fãs aérea de verdade E a parte mais difícil é segurar a perna no chão Parabéns, minha querida Mas foi o máximo, obrigado, Fabuloso Feliz aniversário mesmo Obrigada Você foi fabuloso Obrigado E Ana Paula Aventura aqui na Queda Livre para aquedismo Obrigado pela confiança Seja bem-vinda Voltarei mais linda Sandrão Seguinte Você, a Bianca, paisão e filhona Mamãe saltou Agora são vocês, hein? Quero vocês Obrigada Essa é a garota Seguinte, Ana Ainda um pouco mole